Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês da onde saem todas as ideias da Predator Eu tô aqui com essa pessoa linda Tudo bem? Tudo bem? Esse aqui, se vocês não conhecem, é o Vinicius Gregorassi Ele é aqui da Predator e ele vai mostrar pra gente o escritório do mundo do alumínio aqui É pequenininho, pequenininho É pequenininho? Bem familiar Olha só aquele lobo bonitão que tá aqui na parede, gente Eu quero um desse Do novo tem as almofadas Com várias embalagens que a gente já fez Que legal, são as embalagens, olha Vocês vão ver depois as embalagens antigas Vou mostrar pra vocês todas as embalagens Tem também um desenho que o pessoal da Smoke Home fez também Que bonito Nossa, é louco? É, legal Muito legal Até a baguncinha de sempre Então já se inscreve aí no canal, ativa aí o balanão andando do sininho E bora conhecer a Predator comigo Como que é aqui isso, Vitória? Explique Então, somos em quatro Eu, o Leo, o Alan e o Thiago Aqui é a minha mesa Eu, hoje, cuido da parte de vendas da Predator Tem o Leo que cuida do nosso administrativo É o braço direito do Thiago Aqui é o Alan Que é um dos sócios, né? Junto com o Thiago O Alan hoje cuida mais do marketing Da compra da matéria-prima Da fabricação Junto com o Thiago Legal Senta ali Ali Isso Thiago, Alan, Leo e eu A gente tem umas fotos aqui de eventos com os amigos Que foi no Nark Shopping Aqui tem um... Jogar um barbo Aí antigamente a gente tinha... As nossas mesas era uma mesa de sinuca É, naquela que você colocava em cima o tampão E a gente trabalhava em cima dela A gente queria mais espaço pra cada um dessas coisas e tal A gente tirou, mas... Mas deixou aqui O tapa, o tapa bonito, a gente deixou aqui Olha essa vista Tem uma varandinha aqui Vem aqui, mostra essa vista, gente Olha, essa varanda aqui é melhor que a minha Tem uma plantinha Olha que bonito Dá pra ver a cidade legal Dá pra ver a cidade bem legal daqui É legal ver o pôr do sol também Fica bem bonito Dependendo do dia, né? É, olha Ali dá pra ver, ó Ali dá pra ver Começo, começa ali Vai, bora Nossa, bem legal Cadê aí o Roche? Ninguém fumar aqui nesse escritório, não? Vamos fazer um Roche? Quem é você? Eu sou visita, eu não faço Roche Mas eu nunca fumei um Roche, Dona Guilherme Vamos ver se é bom mesmo O que a galera fala na internet Vamos ver? Eu topo o desafio Então fechou Então bora lá, vamos fazer um Roche Eu vou fazer aqui no meu Roche Um mix de Volker Eu nunca experimentei essas assim assim Da Volker É a primeira vez que eu vou fumar Essa aqui é a Spice Man Que o Vini falou que é um mix de frango As vermelhas, né? É E essa aqui é a Iceberg Que é um geladinho Então acho que vai dar um Charmaine bom O que você vai fazer no seu? Fazer um mix de Tangerz Fazer New Lemon Lime O Lugambau 2.0 E K-Mitch Só pra dar um geladinho Só um toquinho de K-Mitch Top Bora lá Tô 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 Tchau, tchau Os hotes já estão prontos, eles estão filmando aqui Esse aqui é o Sr. Alan Caramelo Salve galera, na Ilha Rosa Ele é um dos proprietários da Tdator E o Alan tem também o Maktoube, né? Sim, sim, é o lounge O primeiro, né? O primeiro lounge de São Paulo Loneirão aí, no Brasil Quando você chegou, olha aqui do mato Do mato, eu meio que assaltei Foi caminando o TRS, entendeu? Então, ó, esse cara aqui, ó Sem história, hein? E aquele ali é o bonitão do Léo Sou pupilo da empresa É o pupilo da empresa Eu sou o que gasto o dinheiro da empresa Você é o quê? O que gasto Ah, você é o que gasta o dinheiro? Nossa, que trabalho bom, sabe? Gastar o dinheiro dos outros Dessa vez é muito legal É, quando as pessoas perguntam o que a gente faz O máximo que eu posso gastar é o meu E eu choro em cada centavo Quando a galera pergunta como é que é o esquema É assim, o Greg ganha dinheiro O Thiago vê, administra e eu gasto Muito bom Cara, eu tenho um trabalho top, hein? Muito bom gastar Não, o meu mesmo, né? Não é o meu? Não é o meu, né? Gastar o dinheiro dos outros é a melhor coisa que pode ter, gente Porque eu tô na profissão errada Que emprego, adorei Né? Você trabalha, eu sou um gastador Eu sou um gastador Gasto o dinheiro alheio Gasto o dinheiro alheio Eu tenho até de boa Eu gasto o dinheiro dos outros E eu recebo pra isso E você ainda ganha pra gastar o dinheiro do top Eu recebo pra gastar Olha que maravilha, gente Isso é louco Não, obrigada por essa parte A gente montou uma equipe bem legal aqui na Predator E tem que ser valorizada, né? Quando a equipe é boa tem que ser valorizada Com certeza Vieram pra somar E tamo aí nessa correria Também levamos muito a eles A gente corre todo mundo junto Aqui é o loungezinho Sim, aqui a gente recebe a galera Me responde, Joga Vocês ficam mais aqui ou lá? Lá, lá Deveza? Nossa, mas vocês fumam lá Os arqueios ficam do lado É, na ponta das mesas ali Mas a gente nem esfuma tanto assim Quando tá só a gente A gente esfuma lá, vinha mexendo um Depois do almoço E no final do dia Quando vem cliente, parceiro A gente recebe aqui Aí a gente fuma mais roche, né? A gente faz uns dois Mas a gente não dá muito tempo pra fumar Antes dava mais tempo Agora hoje é mais difícil É engraçado que as pessoas acham que Porque a gente trabalha com a guia A gente fuma o dia inteiro, né? É, nem dá tempo E não, não é Mesmo dando tempo Com o tempo você dá uma eslada até É, gente Tem forma que é o seguinte Que você fala, nossa, vou ter que fumar? Não Fica, cara, fiz uma guia aí Vou fazer aqui, né? É, tem que fumar por fazer É, tem que dar Tem que ter vontade, não por fumar Geralmente como fumar é algo digestivo, né? Depois do almoço é mais fácil de fumar, né? Mostra que eu vi a caixinha nova de Natal Olha que coisa mais linda, gente Ficou legal, né? Caixinha natalina Em comemoração ao Natal Sim, é A branca foi pensada aqui Mais ou menos nessa posição No seu lugar tava o Thiago A gente tava aqui, tava aí A gente começou a jogar e tal Chega uma da branca com dourada A branca com dourada é maravilhosa Foi bem legal A galera curtiu demais a branca com dourada Ela é muito linda E essa do Natal veio pra relembrar, né? A magia, né? O Natal remete muita infância Então tem toda aquela magia Aquela atmosfera natalina A gente quis levar isso pra sessão de todo mundo Quer dizer, pô, o momento de fumar É um momento pra descontrair, né? Então é um momento bom Então por que não dar uma atenção Pra data do Natal Que também é uma data legal E que remete a essa reunião É, são princípios parecidos O princípio do Arguilha é isso É a união É a unir as pessoas A felicidade Todo mundo rindo E é o que o Natal sempre traz, né? A gente quis destacar isso Sinalizando as cores, né? Olha que bonitão O pegador da Wire aqui, ó Molinho Isso é bom O pegadorzinho da Wire É um pegador confortável, né? Ele é bom Não pesa na mão Você vai pegar o carvão com firmeza Mas vamos trocar uma ideia aqui Você e eu Vamos, bora Me conte Te conto tudo Vamos fazer o seguinte Você, Leonardo Vem aqui, ó Pra você mostrar bem o senhor Allan E Allan, conta pra mim Como que surgiu a Predator? A Predator saiu da... Eu acho que... Já contei essa história Outras vezes Mas eu acho que tudo surgiu meio que da... Foi da necessidade E da vontade de querer fazer algo novo, entendeu? Modificar alguma coisa Eu acho que tudo que você imprinde É a partir de uma necessidade De algo que falta em algum lugar Então você enxerga aquilo Muitas vezes as pessoas não acreditam muito Vai, você mesmo não acreditar Não, mas Em vez até agora Vamos fazer É porque tá bom assim Só que você sabe que tem uma falha Você fica no comodismo, né? E aí aquele comodismo vai te incomodar Essa foi a ideia inicial E aí Como começou mesmo Eu tinha o Mark Tube E o Thiago é um amigo meu Desde a minha faculdade, né? Então a gente sempre ficou se falando e tal E a gente é uma outra empresa e tudo mais E eu fazia direito também, então Eu e o Thiago conversando, ó, no bar A gente resumindo um pouco a história A gente queria fazer Algo que somasse, né? Que somasse E com a grana que a gente tinha na época Não dava a fazer quase nada Quase nada E até que conversando, conversando, conversando A gente chegou no alumínio E o alumínio foi o seguinte O que vai mudar numa folha de alumínio, entendeu? Então a gente pegou vários alumínios lá E começamos a esticar E a gente percebeu Que rasgava Até aí, beleza Mas e aí? Rasga E como é que a gente poderia solucionar É um problema assim Que rasga o alumínio Que tem a caixinha e você... E você... De 50 folhas você consegue usar 25 É, entendeu? Então a gente tinha que solucionar isso E aí, mediante várias pesquisas A gente foi pra trás Pra conhecer mesmo Ali o alumínio A fabricação Desabar o chinta Todo o procedimento A usina e tudo mais Pra gente entender o que é aquilo, né? Porque todo mundo sabe Que é alumínio Mas como ele é feito Ninguém sabe É difícil, entendeu? É difícil O padrão que tinha na época Ele é de ar imposto Ele tem 30 micras Certo? Então de cozinha 10 O que a gente já usava para aquele Já existia no Brasil 30 micras Então a gente já botou um de 40 no mercado Que era mais... Era mais existente Para ele ser mais grosso E maleável Porque a gente chegou naquela base Que pô, 40 é ideal É isso que a gente precisava E tu, começamos Só que... E pra gente fazer as pessoas Acreditarem naquilo E quererem comprar Foi difícil Ah não, porque é muito grosso Vai cortar a mão Ah não, porque não vai dar pra usar É muito caro Vamos comprar Vamos comprar Ninguém vai comprar Então a gente começou a vender Lá na Mactur O Thiago começou a vender Na Mactur E o outro Voltava pra vender lá E apresentando produto E tudo mais E deixando rolar lá E foi vendendo Devagarzinho Devagarzinho Até que as lojas Começaram a pedir Acho que os clientes Começaram a pedir nas lojas E a gente mandou pra alguns Reviewers de fora também Na época Alguns espanhóis Franceses lá Pra os caras usarem Do que achavam E aí as lojas Começaram a pedir Então a gente começou a Aumentar a nossa produção Rentabilizava Comprava mais Investindo Investindo De pouquinho A gente começou a crescer Embalava tudo na mão Grava duas, três noites Embalando Eu e o Thiago Seis vezes não embalavam Mas minha irmã Às vezes ajudava É o tipo de trabalho Que ninguém sabe Ninguém É o tipo de coisa Que ninguém vê Você faz tudo Ah, e era vai A gente parou de embalar na mão Quando a gente começou a vender Acho que Sete mil unidades Não, acho que Quase quatorze mil unidades Aí a gente Não dava mais Precisava uma equipe Começando a se estruturar Imagina Imagina embalar Quatorze mil caixinhas De alumínio Como essas Na mão É um trabalho É, tipo assim Grava uma noite A gente trabalhava Outro dia De dia Sem dormir quase Aí a noite Mesma coisa Porque precisava entregar O que estava começando É uma marca A gente ia começar a falhar No quesito principal Que é a distribuição A gente começou a Fazer a milhão Até não aguentar mais Sabe? Tipo, dá três noites E assim Agora não dá mais Chegando naquele ponto Assim de Eu preciso mesmo dormir É, a gente não estava Não estava mais Para se organizar E a gente foi se estruturando Montando escritórios E tudo mais E chamou lá A galera começou a entender A enxergar a ideia Que a gente estava querendo passar Entender do que precisava E o mercado hoje Entende muito isso Sim Porque eu já trabalhei Em sabacalinha Vocês sabem E a cada dez caixinhas De alumínio Oito eram que dentro Com certeza É A gente foi na contramão Da evolução Entre aspas A evolução Porque a evolução é relativa Mas vai Que era para ser uma evolução Do alumínio Que era controlador de calor A gente foi na contramão total E a galera viu Abraçou a gente De uma forma muito da hora Isso foi muito satisfatório A gente deu mais impulso Para a gente continuar Ah, legal Top E hoje está aí Estão aí O Predator Maior marca de alumínio Mais resistente Eu já fiz vários testes Vocês sabem A nossa intenção A nossa intenção A gente foi agregar A sessão A gente não estava pensando No dinheiro Estava começando Melhorar a sessão Do ar grito A gente sabia Que esse alumínio Ia agregar A sessão das pessoas A gente só tinha que botar a ideia Na cabeça delas Tirando que ele é mais resistente Em tudo Porque na hora que você monta Um roche com alumínio Mais fraco Conforme a sessão vai passando Ele vai cedendo Vai ficando aquela curva Dentro do roche Assim É, se ele não tem Essa aderência aqui Se ele não consegue Realmente envolver o roche Parece que Um pano, sabe Ele volta Conforme você vai pro chão Ele vai cedendo Vai descendo Até o fundo Até o camar Você vê que ele nem tripida Isso daí desde o começo Ele nunca tripidou Lógico Você tem que esticar Certo Mas ele não tripida Normalmente o alumínio tripida E o carro vai rolando Ó Vai ficar bem firme Vai ficar super firme No roche Valoriza muito a sua sessão Você não vai Por exemplo Uma pessoa que vai fumar Ela vai ver que é legal Que é bom Agora o porquê não Mas são esses detalhes somados Que tornam a sessão Um pouco melhor Você tem todas as caixinhas Dos predators aí A gente tem A gente tem Vamos mostrar nesse vídeo Vamos mostrar Vamos mostrar Vamos lá mostrar Tem ali a primeira caixinha aqui Vamos lá pra vocês verem A evolução das caixinhas Do predator Que tá pra vocês Colecionarem também Começar a colecionar De agora é agradável Porque a gente vai fazer bastante Aqui são as caixinhas? Sim Aqui tá na ordem Desde a primeira E até a de hoje Que é a de natal Então passamos por todas essas daqui Essa aqui foi A primeira A primeira caixinha Foi quando tudo começou Sim Foi essa aqui Olha que lindinha Essa foi a inicial Bem diferente Olha o traseiro Ah ela tem Tinha mais informação Tinha um logo e tal E a gente foi E tá escrito em árabe aqui Tem um negócio escrito em árabe Aqui ó Folhas de alumínio Ah tá escrito a mesma coisa Ah entendi A gente vai pegar e mandar pra todos lugares né Ah é o visionário tá vendo A gente começou Nessa daqui Aí depois veio essa Parece um São dois tígis né Dois tígis né Que é o predador Que é o tígis Aqui são quatro garras Essa garrinha Aí tem o Aí mudou a cor Essa aqui foi Da primeira que saiu do padrão né Que foi outra cor Totalmente diferente Das cores da marca Que é o branco e preto Aí ela é bem bonita Essa sim Aí tem Aí tem o tígis lá brilhado né Que ele assistiu Toda cheia de estilhado Essa aqui eu acho que é a que todo mundo conhece Que é a pretinha Acho que é que a gente já fez uma mudança Na caixinha A gente limpou a caixinha E já partiu pra um conceito mais minimalista né Mais elegante Ficou mais fina A copa Da copa comemorativa Comemorativa da copa Não vamos comentar sobre a copa Então vamos comentar Essa aqui Ela é a caixinha mais elegante Essa foi a nossa recorde de venda até agora Essa foi recorde de venda Nossa e ela é Que é o dourado com branco E aí a gente já começou A mudar o estilo que ficou A estampa começou a brilhar e tal É a partir daqui As estampas já brilham ó E essa é a de natal Essa é a edição limitada Edição limitada desse ano Então se você ainda não tem a sua Corre e pede a sua edição de natal Porque essa aqui ela sai Vai até o final de dezembro Vai até o final de dezembro Existirá depois alguma loja Mas a gente não vai nem levar Então é só um lote Só agora em dezembro Então ou você tem Ou você não vai ter mais E é legal que dá pra fazer Que nem eu fiz lá na minha prateleira Eles tem aqui também Todas as caixinhas expostas Fica bonitinho né Todas as caixinhas expostas Tem um canto assim pra colocar As suas coisas de arguilhe Deixa bem bonito Cada caixinha dessa conta uma história De uma época da marca Que a gente passava naquele momento Qual a marca estava O porquê Todas as tem uma história Então hoje eu vim mostrar pra vocês Aqui o escritório da Predator Pra vocês conhecerem um pouquinho mais Dessa marca que é tão grandiosa E tão consolidada no mercado E por que que o Predator É o melhor alumínio Agora vocês já sabem Que o Alu contou a história Você até me arrepiai agora Obrigada por me recepcionar Nós tamo junto Gente Se vocês não seguem as redes sociais da Predator Estão todas aqui no box de inscrições Como em todos os vídeos Segue eles lá Que sempre tem promoção né Sempre tem sorteio Vai rolar um agora Vai rolar um agora Vai tá rolando Sempre tá rolando sorteio Entra lá e dá uma olhada Que a gente faz sorteio Fiquem de olho nas redes sociais deles Eu sempre divulgo nas minhas também Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Manda pra aquele seu amigo Que é curioso pra saber Por que que a Predator É o que é né Qualidade e resistência Aqui ó Predator Tamo junto Beijo 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 Com licença carro แล Aplausos Boa DC Tchau.